Jornal da Manhã. A hora do Moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção. Chama. Chama, chama na grande papai. Você sabe que o que não mata engorda. Isso. Atualmente, doutor. Quando você estiver comendo uma bolacha, cair um pedaço no chão, você diz que eu vou bem dar gosto ao cão. Aí tá de novo, né? Começando hoje o programa Sol Mídia Pipoca. Você não pode perder várias pegadinhas e escute também a Moção FM. Escute a rádio afiliada da sua cidade, quer ouvir, quer saber qual é a rádio que tem na sua cidade, você que tá viajando, quer ouvir as pegadinhas, os quadros, quer ouvir a Moção FM vinte e quatro horas por dia, no estilo que você quiser, é só entrar no site. Moção.com.br. Já, já, vamos entrevistar Eliseu. Eliseu? Não, já diz Eliseu, não ganhou nada. Ele é perdedor e tá com suvaqueira. Pelo menos o desodorante dele venceu, né? Exato, homem. Hoje vocês vão conhecer um homem com duzentos e dez quilos que tatuou a letra de faroeste caboclo nas costas. faroeste caboclo, em inglês é estou a te esperar. Chama, 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 chama na grande. Calma, calma. Calma, chama, chama, chama. Home, homem. Eu quero ver o pepô. Home, homem, homem. Home, homem. Home, homem. Home, homem. Home, homem. Home, homem. Alô. Dona Fernanda, a Carteira do Instituto de Meteorologia, a senhora diga um número aí de um a dez. Eu não falo nada não. Eu fico em paz. Não diga. Eu tenho sim, mas não falo não. Eu sou mulher, tenho muita dor de golpe por telefone. Diga mesmo por baixo, chuta aí um número. Não, filho, eu não falo nada não. Outra que eu não jogo. Não, mas isso aqui não é jogo não. Você diz um número e eu digo se a senhora ganhou ou não. Não era dez. Perdeu. A senhora vai ter que beijar na boca de um doido aqui que disse onze. Olha, você sabe com quem você está conversando? Ele acabou de comer sardinha. Dê um beijo nele. Eu já gravei o seu não montar? Hã? Eu vou mandar pra sentar daqui a pouco. Hã? Mande não. Hã? Alô? Bota e vê não. Cai no telefone. Por que você não bota p**** que lhe pariu, seu filho de r****? Ela é perdeu, meu amigo. Tem que beijar na boca de um doido. Eu vou rastrear a sua ligação agora, viu? A língua desse doido é mais grossa que tem uma lixa. Tchau, 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 bica-dinha do Moção. Eu vou lhe dar agora pra Otávia. Otávia? Eu vou dizer que é de um laboratório que ela vai receber dinheiro pra contrair a febre Tifoide. Tifoide? É essa febre... Pec-Floide. Tifoide. Hão, ôm, ôm... Alô? Alô, queria falar com a Tava? É eu mesmo. Ô Tava, a gente tá aqui do laboratório e a gente tá fazendo algumas pesquisas com seres humanos e a gente paga pra pessoa pegar a doença. Quanto é que você gostaria de ganhar pra pegar uma febre que fode? Misericórdia! Ô boló, assim desse dedo do mundo, eu não queria essa febre. Oi? Ah, febre! Mortar, então pra que o senhor botou o seu nome pra testar a vacina e agora não quer? Eu que botei, Deus me defende, eu nunca fiz cadastro em quanto nenhum, não se inquieta, hein? Que senhor, meu senhor, não fiz cadastro em lugar nenhum, não. Oxe! Pois você botou o seu nome e traz doença aqui pra testar, que era calajá, aí pinja o caninho e a febre que fode. Eu botei não, menino, eu não botei nem quanto nenhum, não, porque eu nunca fui cadastro em lugar nenhum, não. Oxe! Pronto! Agora danou, certo? Eu tô doida! Oi! Eu nunca fui cadastro em um laboratório de ninguém, não. Como é que eu ia fazer? Só confirma se o teu nome é parafuso frouxo. Ótima na espoleta, vá, não, seu safado. Tu quer uma chave de fenda pra apertar esse parafuso? Eu não sabia o que é. O policial veio ali, viu? O menino foi chamar o pai dele. Eu vou passar pra ele, viu? Eu não passo não, que é brincadeira, viu? Pra brincar com sua mãe. Desse jeito aí você brinca com sua mãe, viu? Mas foi você que ligou pra mim atrás do injeção. Foi o cão que ligou pra você, não foi aqui em casa não, viu? Que aqui é toda ligando pra vagabundo, não. Quem já é cheio de febre que foi? Não é mulher brava. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. A hora do estado mora. Vigazinha. Como são. Ei, caっенный joio. Vam lá. Ou, carul lá o discurso. Eu também. Isso aí será... É... será? Alô? Opa, tudo bom? O que você gostaria de falar? É com o Celeste. Hã? O Celeste é aqui da clínica veterinária, oh my dog, e a gente tá ligando que a senhora tava querendo colocar um aparelho ortodônico nos dentes do seu cachorro, né? Não, é, foi engano, que eu nem tenho cachorro, não fui o cachorro e não foi eu que liguei, não. Mas a senhora queria botar esse aparelho por conta de quê? Porque a gente já tá com molde pra ir na sua casa e tirar, assim, o molde dos dentes dele pra fazer o aparelho. Eu não tenho cachorro e nem fiz pedido de nada. Bom, Celeste, a senhora pediu um orçamento, não quer dizer que a senhora vai fazer, não, entendeu? Não, eu não pedi, não, moço. Você tá enganado. Eu não, eu nunca criei cachorro e também não pedi orçamento, não pedi aparelho, não pedi nada. Inclusive, dona Celeste, a gente, assim, vai fazer uma adaptação, né, de um aparelho de gente no cachorro, porque não existe, assim, aparelho pra cachorro. Ah, você não tá me entendendo. Não foi eu que pedi, não. Não é, só que tá tudo bom, que a senhora tá desistindo, eu entendo, mas a senhora não acha que cachorro é cachorro, vivente é gente? Claro, eu não pedi aparelho, porque eu não crio bicho nenhum, entendeu? E não foi eu que pedi. Será que esse aparelho não era pra você, que tem essa boca de piquinês? Alô? Ah, foi me chamar a Celeste, que eu tava falando com ela sobre o cachorro dela. Não, não tem cachorro aqui não, pode vir. Ah, Celeste, é porque ela tinha aquela boca de cachorro piquinês, né? Cachorro é você, filha da p***. A tu é de budogue? Seu safado, cabra ruim. E o aparelho? Bota na sua boca. Ah, eu respeito. Respeito não, porque aqui não é casa de cachorro, pra ninguém tá falando desse jeito não, viu? Eu sou médico, viu? Você não é com médico, não. Seu doutor. Que doutor, que pão nenhuma. Você é doutor nada. Seu doutor de bicho de pão. Nigere óleo. Nigere óleo, não é cidade de pão de pão. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Piga, viga, almoção. Lembrando, você pode mandar aí. Entrar no ZapZab, participar do grupo, mandar a gravação, é oito cinco? Nove nove oito quatro, meia nove meia nove. Meia nove duas vezes. Você já adicionou o WhatsApp? Só entrar no adicionador. Exatamente. Alô? Parabéns, você ganhou, Janete. O que, meu filho? Parabéns, Janete. Você ganhou. Acaba de ganhar. O ganho é o que, filho? Janete, você já pode comemorar, porque você ganhou. É todo seu. O que, meu filho? O que é? Diga. Abra os braços, solta o grito na garganta e pode comemorar, Janete. Eu não sei o que eu ganhei, né? O que é? Ei, Janete, tu é soltudo, é demais, cagado. Eu já tu ganhei sozinho. O que é? Diga, eu, filho. Você acaba de ganhar a oportunidade de cheirar no furigo do cachorro e adiv... E adivinha o que ele comeu? Ai, que uma boa e fechado. Vai dar o óleo pro cachorro sem vergonha. Você prefere cheirar no do cachorro de resta ou virar essa? Acaba sem vergonha. Tenha vergonha, cachorro. Ei, fecho não. Você ganhou um prêmio. Prêmio do teu... Vai dar a tua mãe, filho de uma... Corno e fresco, viado. É o prêmio, Janete. Ele está de prêmio fresco sem vergonha. Pode comemorar. No Brasil, é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitú, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Lá, 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 lá. Chama, chama. Chama na grande, papai. É, entanto, no seu radinho, você fica se abrindo, achando grossa. Vai espalhando. Começou já a fuleira, a gente está no ar. Hoje você vai descobrir. Em quantos segundos uma bufa saltada pelo motorista chega até a traseira do ônibus. Notícia policial. Foi preso um traficante de tampa de caneta bique. Finalmente a gente empresta nunca volta as tampas, né? A enquete de hoje. Pra onde vão os guarda-chuva que a gente perde? Já já você vai saber. E você sente saudade do tempo que era criança e fingia que o salgadinho de palito era cigarro? Pois é, fuleira, a gente está só começando. Vou ligar agora, eu quero ver aqui. É só a dona do grau. Pes, quero ver se pegar. Alô? Alô, só longe? É eu mesmo. Só longe? Fale. Ei, ei, é que eu estou ligando que eu tenho um anúncio na internet que a senhora está vendendo sabonete usado. Aí eu queria saber por que é que a senhora está vendendo sabonete usado, hein? Sabonete usado? Ô, 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 ô. Ô, como essa da gota serena é essa? Foi a senhora que anunciou, botou que o sabonete era usado, mas está em ótimo estado de conservação. Só tinha lavado a parte da frente, a retaguarda, nunca tinha lavado. Mas, 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 mas vai tomar na ova com uma vaca nova. A senhora já deu banho em cachorro com o sabonete? Eu não sei que gota serena é isso, viu? Viu? Não é porque assim, eu pensei que o sabonete era mais bem conservado, mas de certa a senhora usou ele até para lavar as hemorroídas. Vai, vai comer fava com toicinho, moço. A senhora está nervosa comigo, é? Eu estou, sim. E outra coisa, viu, Dona Solange, aqui está dizendo que a senhora está vendendo esse sabonete, eles estão cheios de penteio. Vai, vai, a p**** que pariu, vice? Um bichão grosso, dá quase um dedo. Cachorro safado, bandido. Vocês entregam o sabonete em domicílio? Só o respeito, viu? Olha aí embaixo, viu, comigo, viu? Não é porque você é frouxo, é que você pode me esculhambar, não, viu? Não é porque você é corno meu que você também me esculhambar, não, viu? É verdade que tem penteio teu de 89 naquele sabonete. Ó, respeite, pô, corno. Parece que nem o sabonete tira a caatinga do teu umbigo. Viado, viu? É isso, faz doente. Pagadilina. Vou ligar agora que a missa hoje tá com menos barba do que a Tommy Grant. Vamos ver se pega. Alô. Alô, quem tá falando? Deseja falar com quem? Alô, Alô Neide? Sim. Alô, Alô Neide, eu queria dar uma palavrinha com você. É sobre o quê? É sobre umas letras que você mandou aqui pra gente, a gente tá achando muito imoral, sabe? De quê? Umas letras. Que letra? Umas letras que você escreveu, que mandou pra gente, das músicas, que o pessoal achou assim muito pesada, sabe? Assim, umas coisas muito tabeludas. Aí pra gente lançar esse disco de fonte que o design não dá certo, não. Olha, eu não sei de letra não, viu? Mas, Alô Neide, por que tu não muda a letra desse fonte ao invés de ter que pagar um francês? Por que, meu filho, eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz? Ah. Pronto, e qualquer coisa você liga pra mim que eu vou dar parte sobre isso. Que eu não vou pagar uma coisa que eu não devo. Fala de pagar, quando é que tu vai pagar o vaso que tu quebrou, tu quebra vaso, né? É? É? É, tu é filho de minha quebra vaso? É o da madrinha. Eu sei que minha madrinha, viu? Respeito é você. Cê quer o quê? Cê deve ser que... Tá falando com o quê? Com o rap... É? Eu tô falando com o quebra vaso. Fale vaso, viu? Fale vaso você, seu cabra safado. Ajo, ajo, ajo. O Neide é quebra vaso. Fala o c*** procurar o arroba do homo ou do jumento pra c*** você, seu pai, sua mãe e a família total. Se você tá precisando de um arroba, venha pra entregar que tem muita pra você e quem quiser. Seu freio, deixa e tira a onda. Me respeita. Me respeita o arroba do seu c*** brigança. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. O fenômeno está no ar. Pigadinha, tu não sou. Mário, foi uma pegadinha, mamãe. Agora eu já tô com o lareado pra enxergar, com o lareado. Exatamente, liga lá. Vou liga lá, tá aqui o mandado. Homem, homem, homem. Alô? Alô, dona Rajoni? Que tá falando? Dona Rajoni, tá falando? Ei. Dona Rajoni, eu sou proprietário da casa que a senhora alugou. A senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada. E a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho, meu filho, é ligação errada, viu? É não, a senhora alugou uma casa a mim com oito suítes, piscina, playground, sauna, quadro polo esportivo e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo. A senhora tá rindo, né? Tô rindo porque nunca fui em São Paulo. Nunca na minha vida. Não sei se a senhora foi. Não sei se a senhora alugou e mandou umas pessoas pra lá que acabaram com a casa. Não, eu não aluguei, não fiz nada. O que é essa? Ah, já no assunto sério, deixa a senhora tá tratando com brincadeira, é? Não, meu amigo, sabe por que é que eu tô tratando com brincadeira? Tô rindo porque eu nunca fui em São Paulo. Nunca dei documento meu pra alugar a casa em São Paulo. Que eu não preciso de casa em São Paulo. Não, mas tá lá a casa, foi alugada a senhora. Eu quero saber se a senhora vai alugar com prejuízo. Não, não tem prejuízo, não tem casa alugada, não tem nada. Eu vou chamar meu esposo aqui, me dê um minutinho que eu vou chamar ele aqui pra ele conversar mais você, viu? É, Jânia, eu só quero receber esse pagamento que a senhora me deixou uma posição, a senhora vai dar. Eu vou chamar meu marido pra saber se, pra você explicar essa história, pra toda historinha pra ele, viu? E onde é que eu boto umas caixinhas, vai suja, que a senhora deixou lá. Bote no f*** da sua mulher, ou da sua mãe, seu filho de r******. É isso. Quem tá falando, cabra safado? A casa do seu c******, bandido safado. Bandeu que eu vou chamar, não saia da c******. Já calma, as coisas é morrida. Vai vender a sua casa no inferno, cara do safado? É? E respeito com ela, viu? Eu tenho. Eu vou dar parte de você, você é o seu amigão, bandido. Eu? Não, cheia do seu barrigões. E o dinheiro da casa? Vai vender essa porra, seu cara no inferno, bandido do agente. Ah, não deu. Essa mulher que me deixou em São Paulo, cachorro. Foi. Quem é uma safada? Já calma, meu amigo. Acabou, 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 acabou. Agora engostou mesmo. Acabou safado, bandido. Diga umas palavras de amor aí. Vai chumar no seu c******, bandido, acabou safado. Vai chumar no seu c******, bandido, acabou, 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 acabou. A você, não tem nem água pra tomar banho na tua casa. Você deve ir lá. Vim! Não precisar mesmo. Tá bom? Olha aí. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom? Amiga, aqui quem tá falando é o doutor Wilson Xuxo. Eu sou médico, a gente tá ligando pras pessoas gratuitamente, fazendo exames, passando consulta. E eu gostaria de saber do senhor, o senhor sempre vai ao médico ou o senhor vai quando sente dor? Como é? Sempre eu vou. Pois olha, eu vou ligar um aparelho que a gente trouxe de Massachusetts, Estados Unidos da América. E eu vou ligar aqui o aparelho, vou ligar no telefone. E eu gostaria que o senhor pudesse tomar bem muito fogo e fazer um ar bem grande o máximo que o senhor conseguir demorar, senhor. Viu? Sim. Vou ligar o equipamento agora, vai. 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 O senhor tá cansado não? Não, muito pouco. Pois é que o senhor não tá cansado? Vem aqui em casa, lavar minhas cuecas, por favor. Meu amigo, eu tô aqui, eu tô aqui com o negócio aí, um problema sério, rapaz. Não é ser vergonha não, viu? Não, sério mesmo. Você devia me respeitar que eu sou um doutor, viu? Pô, você é um cabacé-vergonha. Um médico formado de uma sexuça. Você é um ser vergonha, cabacé-vergonha. Um doutor. O Brasil é só moção. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. O programa de hoje eu vou sortear um jarro para planta, uma boia, um funil, um cofrinho, um depósito para botar gasolina, uma garrafa para gelo e mais mil utilidades. Sabe o que é isso que eu vou sortear? Uma garrafa, PEC! Ela serve para tudo isso aí. Você corta, serve como jarro, bota gasolina para tirar uma moto do prego, serve como funil, boia para piscina de plástico, cofrinho. E você ainda abre e salta a rostinha para alguém. Ixi, meu... É a rostinha da garrafa. É a rostinha da garrafa. Alô? Oi? Alô, dona Léa? É. Dona Léa, a gente aqui da fundação, me traia, mas não me deixe. E tá querendo saber o que a senhora acha sobre a traição? Da traição? Ah, o que a senhora acha da traição? Eu acho um desrespeito. Quem trai, eu acredito que não, que não respeita aquela pessoa, muito menos tenha amor por ela. Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar, quer dar o troco por conta disso? Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? Não, porque a gente solta a senhora queria se vingar e a gente trabalha com isso. A gente programa toda a vingança, entendeu? Não, mas eu não sei quando foi que eu coloquei isso aí, não, que eu falei. Se eu falei isso há algum tempo, era em alguma adolescência ou coisa assim, mas agora... Não, mas se preocupe não, que nós temos o endereço dele e a gente vai filmar a senhora na lua de mel com o bode e vai mandar pra ele a senhora tirando a caixinha do bode. Vá tomar no c... Vá caçar o que fazer, caba sem vergonha. Bota sua mãe, ela sim já foi traída. E suas mães, sua mulher, bota todas elas, vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá. E o bode? Agora eu vou descobrir quem é seu número. Descubra não. Seja homem e assuma aí se você é macho. Assuma. Se fica dizendo que quer se vingar com os outros aí. Você tem capacidade pra nada com o teu b**** de japonês. Vou lhe dar agora O negócio é brunca Quero ver a poupa Alô Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenício, o senhor tá falando? Eu mesma Dona Belenício, a gente é da Secretaria de Ordem e Progresso E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura, é verdade? Como assim? Dona Belenício, a senhora tá botando no som e cantando Oxi, eu não tenho som, como é que eu vou botar som? Oi? Se eu não tenho som na minha casa Ah, então a senhora tava só cantando Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Não, Belenício, vai ter calma, não fico nervosa não, viu? Eu fico sim Eu não Eu fico sim Eu não Oxi A senhora não fez uma festa recentemente e botou o sino rasgando o último volume pro povo ficar tudo em pé Não, não fiz festa nenhuma, nem tenho som, moço Eu tô dizendo que na minha casa não tem som Eu não tenho carro com som Ah, professor, tudo sério que a senhora tava cantando o hino nacional E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto Que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto Aí eu boto que que som a senhora tava cantando ou que a senhora tava cantando acompanhada do som? Não estou, não tenho som Bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som E principalmente, né, não tenho nem esse hino E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça Olha, safado, por que você não tem o que fazer, não? Bandido E o seu deduíno nacional, hein? Você pega o seu deduíno nacional? Enfim, todo no seu c... Cabe não Que cabe, eu tenho certeza que arrombar do jeito que ele é, cabe E pau da bandeira, tá onde? Tá no c... Dá ver a tua mãe, vai lá arregaçar ele, vem Sem vergonha Vai tolo, filha arregaçada Vai pro inferno, dá o c... Lá pro diabo, pra besta fera Oferecimento, lama em fortaleza Rápido, prático e saboroso Pronto em três minutinhos SP Combustíveis Confiança em todo lugar E pitu, viva a resenha Se beber, não dirija Não para direto, mais uma pedadinha, vou lhe dar Eu lembrei do meu zap zap Você pode mandar vídeo, mandar floresta, botar nos grupos É oito cinco Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Meia nove duas vezes Homem, homem, homem Alô Alô Alô, é a Dalzira? É Opa, Dalzira, deu certo o negócio que você vim trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora, pode vim, viu? Eu não tô entendendo, eu não quero trabalhar não Não, mas pode vim, deu certo o jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? A mim trabalhar de graça? Tá aqui dizendo que a senhora queria trabalhar em boate na parte da madrugada Sem receber nada, só pela diversão Hoje não foi eu não, viu? Pode riscar isso aí que não foi eu não Mas a senhora não botou o nome pra ser vigia, só menina do cemitério? Não, não quero trabalhar de nada, acho que eu não posso trabalhar Mas, dona Dalzira, emprego tão difícil, a senhora não puderá pra ter avisado Não fui eu, meu filho, de jeito nenhum Mal usaram o nome da senhora Alguém pode ter feito no meu nome, mas eu mesma não Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarinha de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarinha de cabaré? Vai tomar na casa da peste, filho da peste, cê é vergonha, tenha vergonha Tu quer um emprego pra tomar veneno? Vai tomar no c***, seu bandido Ah, cê me respeita, viu? Vai tomar no c***, seu bandido Vai tomar no c***, seu bandido Vai tomar no c***, seu bandido Respeito nada, rapaz, é que é pra me respeitar, seu cabarrão Ai, última chance, eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em égues, do tarado Vai tomar no c***, filho da égua, bandido, corrado Ele tá tão esquisito, né? Tchau, au, 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 almoção O fenômeno está no ar Ligadinha do moção Mais uma ligação Lembrando da minha loja O que pode instalar? Reconeca com as camisas É isso que é isso Lotja do moção.com.br Ai, ai, não Homem, home oi alô gostaria de falar com quem? gostaria de falar com Rosana, por favor sou eu, moço opa, Rosana, é que eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra você, viu é o seguinte, eu ia até logo dizer mas como eu não conhecia a voz aí não liguei a pessoa aí por isso que eu perguntei por você, né mas assim, depois que você se identificou disse que era você aí fica mais fácil assim pra gente contar apesar de que nunca é fácil, na verdade a pessoa dizer o que se tá se passando é uma coisa muito grave assim, você não tá nervosa não, não eu não gosto de arrudei não, sabia? ou fala então pronto não, mas eu quero dizer mas porque eu tô poupando a senhora aí você fica com esse arrudei todo? olha, porque é uma notícia, Rosana pode mudar até a sua vida o seu relacionamento aí com o marido com parentes, filhos aí você sabe que não é fácil dizer uma notícia dessa, né? ó, você sabe por que você já tá me deixando? ó conheci toda essa arrudei você tá me deixando super nervosa nervosa? você quer falar comigo? fala direto se não quer não fica com uma arrudei não que eu detesto esse tipo de coisa não, mas porque é difícil de estar dizendo que é uma coisa que pode mudar a sua vida aí vai ter molecagem eu hein pronto, eu vou dizer o que é ah, Maria olha, Rosana eu vou direto a assunto eu lhe dei pra dizer uma notícia que você não sabia olha, acredite se quiser por favor, não fique nervoso se sente calmo e não tenho nenhuma atitude depois de eu dizer a notícia não olha, Rosana você acredita que o olho do avestruz é maior do que o cérebro dele é muita coisa essa notícia, né? te dona, rapaz o olho da sua mãe é maior do que o do satanás vai te danar vai te catar vai ver se eu tô lá na esquina vai não tem trego não, safado que calmo você sabia que era grande mesmo o olho do avestruz? é, o de sua mãe é maior do que o do avestruz fila da p*** vagabunda saca sem preto, bandido tem um fim de respeito com o avestruz o Brasil é só moção a hora do moção oferecimento lama em fortaleza rápido, prático e saboroso pronto em três minutinhos SP combustíveis confiança em todo lugar e Pitu viva a resenha se beber não dirija o céu la, 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 la atenção para a chamada que vai começar tô sabendo la, 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 la tudo de novo o céu está no ar hello baby chama, chama, chama na grande papai você foi agora começando quem quer rochada igual a cloaca de galinha agora hoje tem muita fulera pra você pegadinha até umas horas vai mandando acompanhando tem lá no site tem tudo perdeu o programa perdeu o quadro quer ouvir de novo vai lá no site oção.com.br e hoje quarta-feira dia 26 é dia dos avós vovô é vovó você é avó é ser mãe duas vezes ou seja ela tem direito a dois presentes dois salários dois vagas de doze estacionamentos e no fim do programa eu vou sofrer uma carteira de estudante falsa pra sua avó pagar só meia no filme da netflix quarta-feira meião de semana a gente tem no grau vamos ver se pega a daquele vejo alô alô a Sibeli que tá falando Sibeli a gente estamos aqui da Dondoca que é o departamento de orientação nacional das donas de casa e a gente tá lá fazendo uma pesquisa de levantamento como é que se acha o trabalho da dona de casa é muito puxado é assim muito pesado como é não é fácil por favor respira pelo nariz assim e solta pela boca assim vai faça ai pronto você seu nome é Sibeli não é isso é pronto pois tá certo bigode de camarão obrigado viu rapaz isso é um fila da p*** né ai você sabe o que é respeito o que você não tem e camarão tem bigode fila da p*** vá pro inferno você e bigode de camarão vá caçar a sua mãe é o que vocês querem de mim fica com esse negócio todinho eu quero que você vá pro inferno não vou não diga outro canto que eu vou eu vou respirar eu vou agora será será um um oi alô opa dona Cira tudo bom tudo a gente semos aqui da associação i love you my dog e a nossa intenção nesse mundo de tristeza e violência e se a gente fizer esse trabalho de dizer uma palavra amiga um poema uma coisa a pessoa pode se acalmar tocar o coração arrumar o namorado gostar ficar feliz a senhora poderia recitar um poema pra minha pessoa eu vou lhe dizer uma frase viu eu vou botar até um fundo musical pra ficar mais rumo peraí deixa eu pegar aqui o amor é o maior que todos obstáculos que possa surgir na sua vida na nossa vida né deixa eu dizer a minha agora aqui por favor tá certo eu quero falar com a cura do meu mal quero falar com o colorau tag na cabeça só do meu filho olha você quer saber não o seu telefone tá registrado aqui viu muito bem que é você você quando quiser com essas moralidades vai pros medos de inferno sua mãe seu filho da eu respeito viu eu respeito você e eu tô falando muito bem que é você isso aqui já foi longe demais vamos parar por aqui antes que eu me estresse viu meu filho eu não sou moleca sua tá faz direito não sou moleca sua você procura o que fazer em vez de você tá ligando pra casa de uma residencial viu ah desculpa eu não sabia que sua casa era residencial deve ser bom pra dormir aí eu posso dormir aí hoje sim vai dormir na casa da p*** que te pariu tá vai estar aqui do meu lado trabalhando comigo oferecimento lama em fortaleza rápido prático e saboroso pronto em 3 minutinhos SP combustíveis confiança em todo lugar e pito viva a resenha se beber não dirija o fenômeno está no ar eu vou ligar agora eu quero ver o que a boca deu só na urina proteja aí que eu escuro mas tem que eu puxame escuro mano é demais é demais alô alô quem fala tudo bom tudo bem quem está falando é dona planira é o seguinte a gente está aqui comenda da senhora aí é porque não veio com nenhum dado assim os dados não eram escritos tem o nome da senhora mas não tem o endereço telefone o certo o nome da rua então a gente não tem como entregar na casa da senhora mas quem manda não veio não quem manda não botou não mas a gente descobriu que é de São Paulo que a caixa veio muito fria a gente não deve ser de São Paulo a senhora tem algum parente em São Paulo? tenho muita família em São Paulo a senhora quer que eu abra para ver o que tem dentro? olha eu não posso nem falar para você se eu me responsabilizo ou não porque como que eu vou saber o que é? é porque dona planira eu só posso abrir se a senhora se responsabilizar olha eu não posso lhe falar nada porque para mim mandar você abrir eu ficar responsável sem saber como que é como não felizmente não só para tirar uma dúvida a planira minha senhora hum não é planira hum então só pode ser para a senhora a senhora conheceu que é planira tem várias mas a gente precisa de você porque eu sei que tem cara de sanfona e dá para fazer um forrão sabe quem você vai fazer? hum na sua mãe mas tem cara de sanfona não acaba a ser vergonha acaba a cachorro vai procurar o que fazer acaba a safada acaba a ser vergonha acaba a ser vergonha eu sou alguma racista sua hum procurar o que fazer procurar uma lavagem de roupa rapaz que isso é muito feio mas eu não estou fazendo nada com você não você ainda acha pouco hum hum sabe do por diante você liga para minha casa que eu vou descobrir de onde você está ligando tá? escuta você sabe o que você deveria fazer? procurar uma lavagem de roupa sua vozinha todo mundo já está te conhecendo mas tem a calma planira eu queria só você porque você tem cara de sanfona para a gente fazer um forrão você sabe a quem você vai fazer? sua mãe hum acaba a ser vergonha acaba a couro acaba a viado vai ligar para sua mãe e agora eu vou ligar eu quero ver agora só me diga com força eu quero ver o pipo alô ô Rosiane é só uma encomenda né que você fez você encomendou a gente aqui uma tatuagem tá lembrada? encomendou uma tatuagem? sim você entrou no site aí escolheu uma tatuagem tribal aí disse mais ou menos localização de era né para a gente fazer oxe eu não quero fazer tatuagem não querido mas se for em parte íntima é mais caro porque a agulha é mais grossa sabe? querido entenda você estava ligando errado acho que não foi eu que pedi tatuagem eu até já lhe vi já disse que essa tatuagem não dá certo fazer nas suas canelas que não combina entendeu? olha você é muito assim arrogante porque você deveria é conversar direito passar a saber quem é que te ligou para fazer essa tal tatuagem nas partes íntimas que você está falando aí eu só faço sua tatuagem você pagando adiantado porque sua fama não é muito boa não ô Messi meu querido acho bom você me respeitar que eu não sou da sua laia não viu? não você disse que queria fazer um tubarão tatuado nas nardas né? aí a gente olhou bem só dá para fazer uma piaba ô vagabundo toma na cara eu sou é porque a tua garupa é um pouco soxa ô Messi você está precisando de uma madeira tatuagem um camarão é? não é serraria não é tatuagem só pode deixar com o fogo no rato me respeite então ela me bela você meu filho você que gosta de dar ó já que você não tem dinheiro eu vou fazer com leite de castanha ó cala a boca viada o Brasil é só moção a hora do moção oferecimento lama e fortaleza rápido, prático e saboroso pronto em três minutinhos SP combustíveis confiança em todo lugar e pitú viva a resenha se beber não dirija o céu lá 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 atenção para a chamada que vai começar nossa bela lá 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 tudo de novo o céu está no ar chama pra morrer chama, chama, chama chama na grande papai começou é muito ótimo demais já começou a fuleiragem aí no pezinho do seu rádio escute também é fuleiragem os quadros, as pegadinhas os quadros que você pegou a moção é firme tudo lá no site moção.com.br é que hoje é dia do despachante hoje também é dia do motociclista olha tem gente que compra moto pra pegar mulher mas só está pegando blitz no meio do mundo hoje também é o dia do pediatra o pediatra cuida de que a carniça dos pés das unhas muito bem o pediatra hoje é dia do pediatra tem criança de três anos que já tem celular nessa idade eu só tinha catapora e agora eu vou ligar daquele jeito eu quero ver a pressão exatamente dale dale vamos ver agora é roxeda vamos vamos alô opa tudo bom tudo bem quem é que fala é o Zonaide que está falando é opa dona Zonaide eu estou ligando para a senhora para falar sobre os seus exames de qual exames que você está falando dona Zonaide porque que a senhora deixou chegar no ponto que chegou que agora assim eu vou dizer o resultado dos exames mas a senhora sabe que é muito mais difícil de recuperar não estou entendendo nada porque eu fiz meus exames já recebi aí hoje fui na métrica passei e está tudo bom ó dona Zonaide vou ver só tem calma a senhora está preparada para ouvir o resultado estou pode falar então às vezes eu fico meio assim de dizer e a pessoa não aguentar eu digo pode dizer pode dizer ó dona Zonaide está dizendo aqui nos exames que essas taxas deram muito alterada porque o nome da senhora é capoeira vá dizer isso para sua mãe seu cachorro quem é que está falando eu cadê ela hein está no seu seus cabra safado cabra safado bicho isso é vergonha é as calças dela pegando o bode parece que é o seu capoeira é tu corno velho safado é mas ela é capoeira né já quer tá vagabundo eu vou mandar a capoeira lhe dar uma rasteira viu vou rogar uma traga tanto de ano que você quando você sair dali você vai morrer uma traga que eu vou me pagar vou ligar agora o carnici está tão mago que no lugar de mundo bita o mundo se bita se bita homo 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 alô alô varidiana é varidiana eu tô ligando pra você porque eu disse que você é uma pessoa bem esclarecida né romanta aí eu tô namorando com uma cidadona né uma senhora bem bem senhora mesmo mais velha aí eu queria saber o que a gente tá fazendo mesmo namora eu queria uma dica sua do que era bom pra eu dar pra ela de presente televisão ou um som pra você assistir a missa na televisão é bom pro idoso assistir a missa né mas ela adora ficar assistindo no celular pra ela ficar na rede social né falar com as amigas marcar uns encontros ficar no facebook eu acho errado um idoso é pra colher já tá no fim da vida é pra estar rezando só estar muito sem vergonha ela me pediu também um facão mas seja mandioca descascada não vai nem precisar desse facão né é sua mãe que é mandioca descascada é porque tu não pega só é branconha né é só as ventas isso é respeito calça e vergonha eu respeito comigo viu ai eu tô falando o que tu pensa filha da p*** ei vamos brincar de adivinhação eu tô pegando no negócio adivinha o que eu lhe dou todo respeita as caras p*** eu gosto de tomar o carro filha da p*** ó escuta aí eu vou dizer um negócio é tu que ele é preto por fora branco por dentro e sai sangue bora mas é tu o que é viado eu vou dizer o que é porque eu tava vendo eu não sei o que eu digo sabe para seu bota fala eu vou falar mandioca descascada vai tomar criada oferecimento lama em fortaleza rápido prático e saboroso pronto em três minutinhos SP combustíveis confiança em todo lugar e pito viva a resenha se beber não dirija o fenômeno está no ar pigazinha tu não sei mas uma pegadinha não para é direto igual a caquinha de frosquinha eita ai pai ai dá homem come 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 parou tudo bom tudo eraci né sim ei er complica pega aí um papel e uma caneta para você anotar Anotar o quê? Acenda o cartão da minha conta do banco porque eu tô correndo perigo, viu? Eu não tenho conta... Ô gente, sobre isso é o quê? Eu vou dar a senha da minha conta, Iraci, porque estão querendo me roubar. Não, eu não quero não. Ei, Iraci, você é a minha última chance. Eu vou dar a conta a você com a senha e você tira o dinheiro do meu lugar, viu? Ô gente, eu não tenho nada a saber não. Deus me livre. Ei, Iraci, se alguma coisa acontecer comigo, perigo de morte, você tira o dinheiro com essa senha que eu vou lhe dar e entrega pra mãe, viu? Eu não sei... Ô gente, como é que eu vou dar uma coisa sem saber nem quem é você nem quem é sua mãe? Sabe sim que eu já disse a ela que a senhora anota aí antes que os bandidos chegam. Às vinte e vinte e sete. Vai de noite, viu? Não, não, senhor. Deus me defenda. Eu não vou cair nessa não, meu filho. Dona Iraci, vai sozinha pra não chamar atenção, viu? Não, ô, se Deus me livre, ô nada. Eu não sei. Deus me defenda. Ó, anota aí vinte e cinco, trinta e seis. Anota esse que ele fez. Eu não, não. Deus me livre. Não, não, senhor. Deus me defenda. Mas confia em mim, ó. Você vai entregar esse dinheiro, rapaz, numa banca de jogo de bicho que ele lhe conhece como tripão, né? É? Não é você que é tripão? Não, tripão é a sua mãe. Não, você não é tripão que tu é bem magona, né? É? A sua mãe, a sua mãe. Ei, faz de mãe, não. Tripão é a sua mãe. Vá se lascar, vá tomar no c... seu fela da c... seu forno, velho. Não tem que eu sou um velho. Ah, não tem quanto com isso, não. Não tem quanto com isso, não. Ou fala direito, ou então vá tomar no c... vai se lascar, tomar no c... Quando eu tenho minha foto, tripão? Ah, vai se lascar, vai se lascar quando a gente conhece o fresco. Tu chora por mim ainda? Ai, não tem um fomento, não, pra tu dar o c... pra ele, não, pelo c... Quem? Tu quer ver o tripão dele? Vá tomar no c... Ei, peço desculpa pra mim, vá. Vá tomar no c... seu fresco. Tripão é muito cagado, né? Xau, au, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Ele tá aqui agora, não para, é pegadinha por cima da cabeça. Exatamente, venga lá. Venga lá. Escuta aí, vamos ver se pegar o reto com 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 o reto. Pai, rapaz, não, ele não conhece esse povo não, é isso? Meu povo da China, ele conhece Dona Ivone, sua mãe, estão tudo aqui. Domo, arigatou. O que é? O que é? Pronto, a minha mãe tá aqui, o povo da China desconhece a senhora, deu o seu nome. Alô? Oi, Dona Ivone, tudo bom? Tudo. Dona Ivone, os parentes da senhora estão aqui, viu? Sayonara. Mas quem é? A pessoa conhece a senhora, a gente não conhece quem tem o nome? Eles são da China, tem um japonês no meio, tem um tal de Fugiru na Kombi, a senhora sabe quem é? Fugiru na Kombi? Sim, tem um primo da senhora, o Takakara no muro, a senhora lembra? Eu conheço não. E o Xiao X, a senhora conhece? Conheço não. Pois tem outro chinês aqui, um tal de Taichano, a senhora conhece? Não, meu querido, porque eu não conheço, esses porra daqui da China não tem ninguém pra cá não. Tem um aqui que não é parente não, ele disse que teve um menino com você, que é um tal de Takakara vara. Rapaz, tem que ver com a tua cara, rapaz, tu sendo homem, sou homem, tu sou uma cachorra. Eu sei que é chinês. Tenha vergonha, rapaz, tu sendo homem, tu sou uma galinha. Homem aí, fala embaixo, viu? Fala embaixo não, você, você, você é um safado. Você liga pra minha casa pra estar com as coisas feia. Agora que tu sobe aqui, safado, tu vai ver o que aconteceu com tu. Tu sabe comer de pauzinho feito chinês? Tenha vergonha, seu safado, seu bandido. Quando o chinês chegar, é bom procurar o que fazer, viu? Procurar o que fazer é você, se você quiser estar de massa, aí tem muitos no meio do mundo. É. A mão de Deus faz a tua vida, bichinho, viu? O chinês disse que quer fazer um flango assado com você. Tenha vergonha, seu safado. O Brasil é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. IPTU, viva a resenha. Ciberno dirija. O céu. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tu, 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 não. O céu está no ar. Você é uma coisa muito importante. Deixe. Faça lascar. Chama, chama, chama na grande papá. Programa Altamente Marromeno começando hoje. Salmi da Pipoca hoje, sexta-feira. Salmi da Pipoca. O programa hoje está altamente marromeno. Vai espalhando o programa lotado de pegadinha. Mande também sua gravação, sua mensagem no zap zap. É oito, cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas vezes. Mas esperada que pagamento. Que sombra pra um jumento. Que noiva no casamento. Chegou a sexta-feira. Arrocha a gata que ela mia. Corre atrás com o pintupi. Arrocha o no mercadoria que vai levantar a poeira. Oita mexiga. Tu para direto igual a cancatinga de frajola. Hipófago. Vai lá, vai lá. Oi. Alô, é Dona Laura? É. Dona Laura, olha, eu tomei coragem pra ligar pra senhora. É porque ficam, assim, umas pessoas tão dizendo, assim, reclamando que a senhora tá usando uma roupa muito curta, indecente, assim, meio imoral. A senhora realmente tá usando essa roupa curta? Não, senhor. Não me leve mal lhe dizer não. Você tá tomando meu tempo. E se for pra você fazer essa ligação, pra tá fazendo essas cobranças pra mim, faça de conta que não esqueça. Que cada cal cuida das suas vidas. Que cada cal cuida das suas. Que se dane. Não sei, Dona Laura. É porque o pessoal fica reclamando. A senhora passou um dia desse com short da lycra, aquele short corte, aí o pessoal liga pra mim pra reclamar, entendeu? Mas pra que eu vou ligar pra Telemar, eu vou saber de onde é que vem esse telefoninho, viu? Mas, Dona Laura, entenda por caridade. É porque o pessoal liga pra mim pra eu reclamar, mas não sou eu, não. É o pessoal que vem falar, vem dizer, vem comentar, aí fica caindo em cima de mim, entendeu? Mas não tô dizendo que a senhora usa roupa curta, não. Com certeza. Porque minhas roupas não... Agora eu faço que nem o outro. Minhas roupas todas são compridas. Eu não tenho... Só as faturas não pra dar pra ninguém. Agora eu faço que nem o outro. Você saber que eu podia processar um de vocês aí? Posso bem. Pois, só pra encerrar, Dona Laura. Além da senhora usar uma roupa mais longa. A senhora podia usar um boné pra cobrir o seu cabelo de pica-pau? Vá tomar no ***, seu viado. Vá tomar no ***, procura o que fazer. Se manque dessa respeito. Pica-pau? É! É! Pica o pau! Pica-pau! 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 É! Já, já, já. Agora eu tô com o Jatel aqui pra frente. Exatamente! Pocê! Lourinho, tá sendo moído! Alô? Alô Almerinda? É? Tudo bom Almerinda? Tudo? Não Almerinda, eu tô lhe dando pra dizer que eu vou mandar os meninos aí pra sua casa, viu? Que menino? Os nossos filhos, cada um fica com o seu agora e vai cuidar da sua vida. Olha moço, olha aqui moço, Falando sério, eu vou desligar o telefone porque eu não sei com quem você tá falando, com quem você quer falar. Ah? E outra mais, eu sou casado, eu tenho meu filho, eu sei quem é meu filho. Ah? Eu não tenho nenhum filho fora de casa, eu não sei quem seja. É isso mesmo Almerinda, tu se declarava pra mim, hoje tá desse jeito, tu ainda se depila Almerinda? Você tá com muita intimidade. Isso é besteira, eu já catei piolho em você. E eu já vou passando pra polícia, a polícia quem vai resolver isso aí. Tu ainda tem o intestino preso Almerinda? Vou desligar o telefone agora mesmo, vou ligar pra polícia e acabou a conversa. Eu te conheço Almerinda, lembra quando tu ria pra mim e aquela tua dentadura ficava caindo com aquele dente dançarino? O quê? O dente não fica dançando na tua boca? Na sua boca, ô nego, cê é vergonha. Agora descobri que é tu ligando, viu? Eu também descobri, tu tem o dente dançarino, né? Que fica dançando dentro da boca. Se for troca, cê vai tomar no seu... Cê tá falando? É eu que tô falando agora. Manda um merinho na rocha na dentadura, porque tem o dente dançarino, folgado. Então você vai fazer sua mãe da sua mãe, seu pai, suas irmãs e você também vai tomar no seu... Esse é o cara tão gostoso pra estar com o grampito. O grampito não, é pior do que o Johnny. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. O fenômeno está no ar. Bigadinha, tudo são... Que pouco. E eu também. Eu também. Eu digo... Eu digo... Eu digo, meu irmão... Não sabe falar nada não. Ai, 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 para, 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 para... Não sabe falar nada, cabeça. Eu tô legal, eu tô machista o tempo. Ele é raio. Alô? Opa, Basílio, aqui é da Central de Investigação aqui do Distrito Federal, Seção Viz, já é o segundo pelotão. A gente tá ligando pra saber de uma denúncia sobre o aparecimento de algumas visagens, espectro, fantasma ou assombração aí na sua casa. Você tá ligando pra que cidade? Basílio, acho que você não entendeu. Eu tô até da investigação secreta e você não tá cooperando, né? Não, não tô cooperando porque eu tô falando de uma cidade aqui. Eu nunca vi na casa aqui visagem nem nada, nem espírito nem nada. Eu nunca vi isso. Como é que eu vou me ajudar em que sentido? É porque é o seguinte, Basílio, os vizinhos já contactaram, reclamando, que tão ouvindo passada, barulho, zoada, queda de panela. E às vezes, à noite, tem muita criança, menino, jovem, que fica fazendo a brincadeira do copo, evocando espírito. Então a gente queria saber se isso realmente tá acontecendo aí na sua casa. Não, nesse número aqui ninguém nunca viu. Eu nunca vi mais disso aqui, não. Basílio, aqui pra nós. Será que você já viu, já sentiu alguma entidade, conversou com ela e não tá querendo dizer? Não, eu nunca vi não, não é questão, não quer ver não, não existe isso não. Eu nunca vi ninguém nem comentando isso aqui, saindo isso de conversa. Inclusive, vira até uma alma, ela vagando por aí, falando até em jogo do bicho. Como é o nome? Como falou que era o quê? Jogo do bicho, dizendo que era o apelido seu. Jogo do bicho é o apelido de quem deu o endereço. Jogo do bicho, tá aí, tá? Deve tá dentro do... Foi você que ligou. Aonde? Deve tá dentro do... Foi você que ligou. Com respeito. Então ele entrou aí dentro, lhe atentou e você ligou. Tem uma alma aqui que diz que vai aí, jogo do bicho. Foi junto e você, esse tio do cão tudinho aí. Foi lugar de demônio nos quito dos infernos. Venha pra cá que é pra lhe mandar você e eles tudinho pra lá. Mas tu não é jogo do bicho? Ih, c****** de jogo do bicho, é pra você viada, rapaz. Eu tenho que fazer não, senhor viado. Ah, eu sou homem, viu? Ih, homem, coisa nenhuma, você não tem coisa, rapaz. Me respeite. E tem mulher que cuida, que o Ricardão, o pé de pano, tá lá cuidando dela, rapaz. Ah, minha mulher é direita, viu? É, direita, de um braço e de uma perna, aquela rapaz, sem vergonha. É por isso que eu não conheço ela, não? Mas foi avisado que disseram. Pois tu vem, lá. É bom, deixa eu te vergonha. Eu só não vou porque eu não tenho tempo, porque eu sou trabalhador. Você é trabalhador ocupando minha linha uma hora dessa, sem vergonha. Vem do bicho? É nome, hein? É um bicho bravo. Eu quero ver um pouco. Eu também. Exatamente, doutor. Tô nem, gente. Nem digo nada. Eu digo uma coisa. Eu não digo nada. É aí. Alô? Opa, Luísa! Quem tá falando, por favor? Luísa, quem tá falando aqui é o mágico. Mágio? O mágico que a senhora contratou pra eu fazer umas mágicas bem galatas aí pra senhora. Não. Que hora eu posso chegar aí pra começar as mágicas, hein? Eu não contratei nenhum mágico. Eu vou contratar mágico pra quê? Não fiz festa. Não tenho festa. Não amanhã na festa, não. Era pra casa da senhora pra divertir. Como é que você sabe que foi eu que liguei? Não podia ligar pra você fazer mágico o quê? Que aqui só é eu e meu marido. Todo dia eu ia dar pé doente com essas virões. Que história de mágica é essa? Ah, foi justamente seu marido, Luísa, que ele pediu pra eu transformar você num fusca. Ele carrega a banana. Hum, da sua mãe. Eu respeito mais, viu? Alô? Ô, Pameu, quem tá falando? Quem tá falando, você pergunta eu a você, né? Eu não, você é a mim não, rapaz. Tu sabia que eu sou mágico? Você pode ser o que for, não me interessa não, rapaz. Sabia que eu posso lhe transformar num touro? Que xixi, você já tem. Você não tem vergonha não, meu filho? Você não tem vergonha essa sua cara cílica, não? Eu posso engrossar a tua voz, viu? Olha lá. Hã? Cê já amam a minha tua vida, porra. Que isso? O Brasil é só moção. O Brasil é só moção. O Brasil é só moção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto